E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar, algumas pessoas me procuraram pra tirar essa dúvida, já faz um tempo até. Eu dei uma recusada de gravar sobre isso, mas agora eu resolvi gravar junto com o meu amigo Galão. Você viu aí o meu amigo Galão dentro da tumba. E aí eu trouxe ele porque ele tem um papel extremamente importante dentro desse vídeo. Agora, se você quer saber o que eu vou falar, fica comigo nos próximos minutos. E vamos lá agora falar sobre o nosso assunto, né? Antes disso, como sempre, tô pedindo pra você se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades e tudo que acontece no nosso canal, tá bom? Mas hoje, como eu tô aqui na companhia do meu amigo Galão, vamos chamar de Lindóia Genuína, tô aqui do lado da Lindóia. Então a Lindóia tem um recado pra você, tá certo? Eu ouvi há pouco tempo atrás, ela ficou muito chateada até com isso, viu, a Lindóia? Ela não gostou do que ela ouviu, certo? Eu vi, né, tiraram essa dúvida, depois a gente foi pesquisar e tudo mais, aonde algumas palavras estavam deixando de ser importantes quando a gente falava de marketplace, quando a gente falava de mercado livre. Isso me assustou um pouco. Porque uma das palavras comentadas é uma das palavras que eu mais vendo, né? Então a Lindóia me fez uma pergunta, chegou em mim e falou assim, Pô, o que eu faço agora, né? Se eu adoro ser vendido como um kit onde eu tenho o Galão mais o Frigo Oba X, não vai dar pra vocês verem, mas o Galão não vive sozinho, né? Então a Lindóia, ela não gosta de viver sozinha. Mas brincadeiras à parte, gente, surgiu um tempo atrás sobre algumas palavras que estavam deixando de fazer importância dentro do cenário de mercado livre, dentro do cenário de títulos, etc. Tá certo? Uma coisa que eu posso garantir pra você é que não existe verdade absoluta quando a gente fala de mercado livre e não existe verdade absoluta quando a gente fala do seu negócio, tá bom? Então eu desconheço todas as condições que os testes foram realizados pra chegar a essa conclusão. A única coisa, eu vou falar da palavra kit, que foi a palavra que vieram desesperadamente me perguntar se tinham que mudar milhares de anúncios porque tinha chego nisso. Eu vou tentar achar o print, não sei se eu vou achar porque já faz um tempo da pessoa perguntando isso, tá certo? Mas assim, eu vendo muito kit. Eu vendo muito com a palavra kit. Eu vendo muito com a palavra combo. Eu vendo muito com a palavra cronograma. Eu vendo muito com a palavra esse mais esse. Eu vendo muito com dois. Eu vendo muito com o número três. Então assim, sempre que a gente ouvir algo sobre algo deixou de funcionar, valide no seu nicho. Valide nas suas condições. Tá certo? Porque sim, pode ser que a palavra kit em algum determinado nicho tenha parado de fazer importância. Vamos usar um exemplo aqui agora. Ah, o Mercado Livre tá querendo limitar o peso, tem um problema de frete crônico, a gente sabe disso e tudo mais. Então agora, será que se eu vender um kit de escritório com quatro cadeiras, será que ele vai querer trabalhar esse produto? Será que se eu vender um kit de pneus, um kit de amortecedor, será que se eu vender um kit de alguma coisa? Aí eu posso ser prejudicado? Até pode sim. Eu não duvido, tá certo? E ninguém no Mercado Livre vai saber garantir isso pra você. Agora, vários pontos entram na relevância de um anúncio. Vários critérios. Então quando a gente escuta que o coleguinha aconteceu alguma coisa, que o amiguinho aconteceu tal coisa e que algo aconteceu, a gente tem que ponderar primeiro que ninguém conta todas as verdades. Isso é algo que eu sou vendedor também, vocês são, e se um dia eu tiver que falar que aconteceu algum problema, dificilmente eu vou contar todas as vírgulas do que aconteceu. Então quais foram as vírgulas dos testes realizados? Tá certo? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que são passadas, certo? Que são transmitidas como conteúdo, e isso eu tenho uma responsabilidade com vocês e com a Lindóia, que tá aqui do meu lado, tá certo? A Lindóia, ela escuta o que eu falo. E dependendo do que eu faço, a Lindóia se dá mal. Então quando a gente fala uma informação, ou eu tenho que pontuar muito bem que a pessoa tem que fazer os testes, e que, olha gente, estamos suspeitando que algo está acontecendo, ou pra eu afirmar algo e fazer você perder o seu rico tempo, o tempo que você já não tem, pra fazer alterações, e aí sim, às vezes nem começou a cair tua venda, ou ela tava ruim mesmo, e você acha que isso aí é a verdade absoluta pra dentro do seu negócio, e você não cuida de diversos pontos. Vamos falar um pouquinho sobre diversos pontos? Como é que tá a sua foto? Como é que tá a sua ficha técnica? Como é que tá o seu EAN? Como é que tá a sua reputação? Como é que tá a sua taxa de resposta de pergunta? Como é que você tá atendendo os seus clientes, citar a sua taxa de reclamação? Como é que você tem feito os seus títulos? Onde você tem pesquisado pra montar os seus títulos? Como é que estão as categorias que os seus produtos estão sendo anunciados? Qual o seu preço de mercado perante a concorrência? Qual o tipo de anúncio que você tá anunciando? Pô, peraí. Será que só uma palavra pode ser a causadora disso? E aqui você pode ver que eu não tô afirmando que eu não acredito nisso, tá? Até porque quando a gente fala de Melly, Jesus Cristo amado, tá certo? Tem várias coisas que podem acontecer. Mas assim, quais são os pontos? Qual o período analisado? Qual foi o comportamento do mercado? Você usa a Nubimétrix? A Nubimétrix mostrou que tava caindo, que tava subindo, que teu concorrente vendeu pra caramba. Quais os fatores que chegaram nessa conclusão? Tá certo? Então, eu te digo, é muito difícil você chegar numa conclusão correta sobre esse caso e a Lindóia ficou chateada porque as pessoas pararam de anunciar ela como um kit. Comprava um galão e levava o bebedouro, ou levava o bebedouro e comprava o galão, quer dizer, é isso mesmo. Comprava o galão, levava o bebedouro, ou bebedouro com o galão. Mas a Lindóia ficou bem chateada com essa opção. Então, continuem anunciando a Lindóia como um kit, como um combo. Kit galão mais a água, né? Pô, continue anunciando a Lindóia do jeito que ela merece, do jeito que é o correto e do jeito que o seu negócio entenda que é o correto. A única coisa, valide, faça testes. Não acredite só no que tá sendo dito. Independente de quem tá dizendo, tá? Se o Alê falou que se você anunciar plantando bananeira, rezar três Pai Nossos, duas Avemarias, embora eu recomende isso, tá? Três Pai Nossos, duas Avemarias, pra ter mais posicionamento. Pô, Alê falou isso, então agora é isso que eu vou fazer. Se você anunciar sentado no parapeito, ou do alto de um helicóptero com a porta aberta, o seu anúncio decola, e você junto decola com ele. Vamos validar. Vamos testar. Vamos aplicar dentro do nosso negócio, tá certo? Então, uma coisa eu te falo. Se você só anunciava com um termo, você já tava errado. Você tem que anunciar com todos. Então eu tenho kit, eu tenho combo, eu tenho cronograma. Eu tenho cronograma do não sei o que. Eu tenho kit e combo hidratação. Eu tenho não sei o que lá. Se a palavra, o último adendo sobre a palavra kit. Se a palavra kit não fosse importante ao mercado livre, na minha categoria de cosmético, a segunda categoria com maior número de vendas não se chamaria kits de tratamento. Só perde pra escova progressiva. Então, e aí? Talvez ela chamaria cronogramas de tratamento? Ou combos de tratamento? Jequiti de tratamentos? Não sei. Mas ela chama kit de tratamento. Beleza? Então, valide as palavras-chave do seu negócio. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí